Hello amigas, tudo bem? Hoje é dia de provador na Renner, eu já começo o vídeo com a notícia que todo mundo ama O cupom tá ativo, valendo 20% off nas compras a partir de 249 Então todas as novidades que eu mostrei hoje pra vocês, você vai poder aproveitar com o nosso cupom ativo Obrigada dona Renner, obrigada por ativar o nosso cupom, porque a gente ama comprar com descontinho, né? Só que lembrando que o nosso cupom só vale através do link, tá gente? Você tem que clicar no link que eu deixo na descrição do vídeo Seja o link das peças ou o link geral do site da Renner, que eu sempre deixo E aí você vai colocar lá no campo cupom Erika e vai dar 20% off nas compras a partir de 249 Então vamos aproveitar, né? Pro vídeo de hoje eu trouxe uma seleção de casacos, de jaqueta e suéter, né? Já que o frio chegou aqui em São Paulo e aí calhou, deu... Desse tempo todo, gente, não comprei muita coisa de inverno não Então o frio chegou e aí bate aquele desespero Então toda hora que eu entro na loja eu tô só olhando jaqueta e casaco e tudo mais Então hoje essa vai ser a vibe, só que eu tenho uma proposta diferente Antes de tudo, prestem atenção no look que eu tô usando hoje Porque esse look aqui, ele vai ser a base pra todos os looks que eu vou colocar hoje aqui na Renner, né? Na verdade eu só vou mudar a parte de cima Mas é bom porque a gente tem aí uma calça com múltiplas opções de looks com casaco, suéter, com jaqueta Então fica a opção Esse look aqui é todo da Renner, tá, gente? Essa calça é da coleção nova É uma calça bem levinha e viscose com bolsinho cargo Aquele estilo de peça bem confortável, fica bem soltinha A camisetinha, ela é da C&A Mas tem na Renner também uma camiseta branca básica, tá? E a jaqueta, ela é da Renner Então já fica aí, ó, uma das opções de look pra hoje E foi assim que eu saí de casa hoje Essa jaqueta aqui, ela é uma jaqueta toda em tweed, tá vendo, gente? Com esses detalhes aqui, esses acabamentos em PU Maravilhosa, super quentinha Eu peguei hoje um ventinho bem frio na rua E ela segurou super Então eu amei, gente Além de ter esse tweed aqui, né? Que dá uma diferenciada, eu acho que dá uma engrandecida na peça Eu acho que traz também um look, assim, mais arrumado E apesar de eu estar despojada Eu tô me sentindo, assim, bem arrumadinha, sabe? E é isso, agora, né? Introdução longuíssima Vamos lá experimentar essas belezinhas aqui Que eu separei pra esse provador de hoje Agora, oficialmente, provador de hoje Temos esse primeiro suéter aqui Que eu achei lindíssimo Achei elegante, né? Porque ele tem esse tom de bege, esse neutrinho Que combina com absolutamente tudo Então aqui eu vejo ele num look, assim, mais arrumado Como também, assim, como eu tô hoje Mais despojada com tênis, uma calça Poderia ser até um jeans Ele é um suéter bem fofinho, assim, gente Bem macio, sabe? Ele tem esses pelinhos aqui Tem essa estampa meio animal print, né? Uma coisa, assim, meio zebrinha, talvez Não me lembrou animal print Não sei exatamente se eu tô certa em relação a isso Mas me lembrou muito Aqui nós temos uma golinha alta Essa gola aqui, ó Que ela dobra Então, fica bem quentinha aqui no pescoço Tá? Tô usando no tamanho P E o tamanho ficou muito bom Aqui eu coloquei tudo por dentro da calça Ele tá R$239,90 Antes que eu esqueça de falar o preço, né? Mas, vamos ver aqui o comprimento dele, gente Ó, vocês vão ver que ele é bem compridinho E dá pra usar com qualquer tipo de calça Ó, tá vendo? Até se você não quiser usar ele acinturado Você pode usar ele assim, ó Mais soltinho Acho que com uma calça mais justinha Vai ficar muito legal Ele tem essas aberturas aqui nas laterais, tá? Uma peça extremamente confortável E eu adorei Como falei, tô usando ele no tamanho P Esse aqui tá bem diferentão Ele é um suéter normal Mas ele tem esse acabamento metalizado Acho que eu achei uma coisa mais linda É um suéter glam Sabe? Uma coisa diferente Tem esse brilho Tem essa coisa assim Mais arrumada Que às vezes eu acho que o suéter Dependendo Ele dá muito aquela cara assim De, ai, muito confortável Muito uma coisa assim Pra você ficar em casa No sofá E eu acho que o frio Nem sempre é só isso, né? A gente precisa de coisa também Mais arrumada no frio Esse suéter aqui eu achei muito legal Porque assim, ele dá um up Em qualquer peça que você colocar embaixo Tipo, ó Com essa calça preta aqui Se eu não tivesse de tênis Eu acho que aqui pediria uma sandália Era uma coisa aberta Ela tá uma bota Gente, é um look bem arrumado Sabe? Então eu amei, gente E aí ele tem esse tom assim, ó Meio bronze Ele realmente é bem metalizado, tá, gente? Só que a base dele Quando você olha aqui por dentro Ele é preto E aí recebeu esse acabamento Ele tá R$199,90 Tá com dois preços aqui R$139,00 e R$199,00 Mas a gente leva em consideração O preço menor, né? Óbvio E aí ele tem esse punho aqui Mais ajustado, ó Que dá um pouquinho de volume Aqui na manga Mas assim, bem de leve, viu, gente? É só realmente uma coisa de De trazer mais conforto De ficar mais soltinho Só que ele tem Alguns pontos assim Mais abertos, ó Tá vendo aqui? Que fica um pouquinho de transparência E aqui, ó Na manga também Tem esses mesmos Furinhos Então vai dar um pouquinho de transparência Se é num dia mais frio Põe alguma coisa por baixo Eu acho que se você colocar Com uma blusa de manga preta Vai ficar super legal também Se não Pode botar Assim com Com esse contraste da pele Que também fica super interessante Aí aqui na parte de trás Ele é todo fechado Também possui o mesmo acabamento Metalizado E aqui Eu nem coloquei ele por dentro Pra vocês verem como que ele fica Ó Eu usaria assim Meio dobradinho Mas se você quiser usar assim também, ó Ele tem um comprimento normal Ele não é cropped Nem nada Gente, olha de longe Como fica bem mais bonito Esse metalizado Nossa, eu amei Esse suéter, gente Tá muito lindo Muito diferente Agora temos mais um diferente Porque a minha intenção hoje Foi realmente pegar coisas diferentes Não aquela coisa só Tão basicona, né De suéter Que a gente geralmente vê Esse daqui, gente Ele tem umas bolinhas Como se fosse um bordado aqui Com essas bolinhas Em metal E ele é pesado Você pensa que não A bolinha pequenininha Não pesa É mais pesado que o normal Não é uma coisa assim Insuportável Que você não consiga Ai meu Deus Que roupa desconfortável Não é Mas só tô te falando Que ele é um pouquinho mais pesado Porque essas bolinhas aqui São realmente em metal E aí tem Essa parte aqui, ó Da frente Tá Na manga também Esse mesmo acabamento Nas costas Ele é liso Tá Não tem nenhum tipo De aplicação De bordado Nada Aí Por dentro Pra vocês verem Como que é Tá vendo Ele é com aquela Aquela parte de metal Como se fosse um alfinetinho Sabe Não é costurado E aí Olha que engraçado Isso, gente Eu coloquei Eu vesti ele Ele tava gelado Por quê? Porque é um metal E aí quando tá frio Você vai sentir Esse geladinho Não é uma sensação ruim Não é nada Mas eu fiquei pensando Gente, se tiver um dia muito frio Eu não tiver com nada por baixo Vai ficar gelando esse metal Mas, assim Independente disso Ele é super bonito É aquele básico Diferente Gostei bastante E ele também tem Um comprimento normal Tá, gente? Ó Nem botei ele pra dentro Nem nada Ele já não é tão grandão Quanto os anteriores Que eram mais largos Você vê que ele já tem Uma modelagem normal Aqui no ombro A costura fica certinha E o valor dele R$239,90 Eu tô usando no tamanho M E o que que não podia faltar Pra esse provador de hoje Com suéter O clássico Animal Print De oncinha Né, gente? Que é um sucesso Em qualquer estação E é uma estampa Atemporal também Esse daqui eu tô usando No tamanho P E ele é daquele estilo Que é bem fofinho Também macio, né? Ele é peludinho Então, gente É uma maciez É muito gostoso de vestir Sabe? Eu gosto de peças Que trazem Essa coisa assim Tipo Ai, tá frio Você põe uma peça assim Tão macia É bom, né? Eu acho muito bom Aí ele tem uma modelagem Que é um pouquinho mais larguinha Tá vendo? Tô usando tamanho P Mas ele fica mais soltinho Não fica pegando no corpo Ele tem aqui a cava Deslocada Então você vê que a costura dele Ó, gente Não dá pra ver direito Mas vai aqui assim Então ele tem essa modelagem Assim um pouquinho maior mesmo É... Eu achei que o tamanho P Ficou ótimo Tô me sentindo muito confortável Aqui, ó A parte de trás Ele não tem muitos detalhes Não tem muita coisa Ele tem essa barra aqui Mais clarinha, tá? E um comprimento também normal Então, assim Você pode usar ele por fora Pode usar ele por dentro Não é uma peça que te restringe A um comprimento só Aqui a golinha alta, tá? Eu amei agora, assim Olhando o conjunto A golinha branca Os punhos branquinhos E a barra branca Ficou legal, né, gente? Acho que deu uma simetria Uma coisa diferente Olha a cor desse aqui, gente Que diferente E que bonito que fica Com a calça preta Dá um contraste bem bacana, né? Uma combinação de cores Que, né? Acaba que o preto combina Com basicamente tudo Mas esse tom de azul aqui Eu achei diferente Sabe? Eu acho que ele É um azul, assim Mais frio Mais aberto Ainda que seja um azul claro Que, dependendo Ele lembra muito Um lilás Um lavanda Mas, sei lá Gostei Achei legal Num momento que a gente vê Tanto neutro, né? Neutro Cinza Acaba que uma cor, assim Enche nossos olhos E ele tem umas aplicações Aqui de strass Tá vendo? Bem delicadinho, ó Bem fofo Na manga também Tanto na parte da frente Quanto na parte de trás Mas na parte de trás dele Ele não tem aplicação nenhuma E nem mesmo tem Esses desenhos aqui, ó Da parte da frente Esses desenhos aqui Eles têm uns furinhos Tá vendo? Que aí vai ter um pouquinho De transparência Aqui eu tô usando Só com um sutiã preto Ficou ok Eu não sei se eu usaria assim Acho que até dá pra usar, né, gente? Não tá marcando o sutiã Mas eu acho que eu ainda ia Preferir colocar uma regatinha Alguma coisa por dentro Esse suéter, né Que eu tô usando ele No tamanho M, tá, gente? Ficou um tamanho bom Ele tá R$199,90 Eu acho que eu nem tentaria o P Acho que ficou muito bom O que vocês acham? Eu tô querendo ele, sabe? Eu achei ele muito diferente Então tô me sentindo confortável Tô me sentindo bem com ele Ele também tem uma modelagem Mais clássica, ó Ele não tem Não é aquele tipo de peça Que fica muito largona A costura dele no ombro É bem certinha Também tem um corte mais reto Comprimento ok Lindíssimo Gostei Acho que vocês vão amar esse aqui, gente Porque assim Eu já amei E esse suéter aqui Eu cheguei a ver Hoje é uma terça-feira Vai ao ar no mesmo dia Esse vídeo No sábado eu vim no shopping Com o meu marido e com o meu filho E aí entrei assim Só pra dar uma olhada E aí vi esse suéter Gente Eu já achei ele lindo Maravilhoso Amei essa aplicação aqui De pérolas e de estraças Que ficou tão delicado Ficou tão diferente E eu falei Ai tomara que quando eu venha Na loja experimentar Ainda tem E tinha Então estamos aqui Combina com qualquer peça Que você colocar Acho que até assim Com tênis Fica legal Óbvio que é uma peça Mais delicada De repente se você colocar Uma bota vai ficar bom Mas ele também É o tipo de peça Que engrandece qualquer look Ele dá um toque especial E aí na gola Ele tem essa aplicação aqui De pérolas Tá vendo? Pérolas e estraças Coisa mais linda E são peças assim Essas aplicações São perfeitas Porque são bonitas Sabe? A pérola Ela ainda tem um estraça Aqui ó Na pontinha Não sei se vocês conseguem ver Então Deu um ar assim Mais Mais fofo Eu acho E quando eu falo assim Da qualidade Dessas aplicações É porque tem aplicações Assim que as vezes O estraça não é uma boa qualidade Não brilha muito Ou a pérola É uma coisa assim Meio fosca Que aqui não gente Tá tudo bem Bem de acordo assim Com a minha Meu controle de qualidade E o suéter ele é Não é fofinho assim Sabe? Ele não é aquele Mais macio Mas ok Dá pra vestir Ele é quente tá gente Porque se eu não me engano A composição dele aqui É mais acrílica Ó Deixa eu confirmar aqui pra vocês É Ele é 70% poliéster 30% acrílico Então é mais quente Você só vai conseguir usar mesmo No dia que tiver mais frio Tá? Eu tô sem nada por baixo Só com o sutiã Ele tem essa modelagem Assim mais soltinho Ó Vou até puxar aqui Pra vocês verem Tá vendo? Ele é mais quadradão Mais solto Tem a cava deslocada Tá? Então dá pra você usar por dentro Dá pra usar por fora Assim soltinho Mas é fato Que eu achei ele muito lindo E percebam que aqui O tecido dele parece que brilha Um pouquinho Vocês conseguem perceber? Ou é impressão minha? Gente Não sei Eu sei que Eu achei ele muito legal Ele tá R$239,90 Esse daqui que eu tô usando É tamanho M E agora chegou o momento Dos casacões Casaco pra frio Casaco mais pesadão Né? É... E o primeiro que eu escolhi Foi esse daqui Que me deixou Num look bem europeia Minimalista Achei ele muito bonito E o melhor de tudo É que ele é clássico Né? Versátil Ele tem essa estampa aqui Esse xadrez Que é bem atemporal Por dentro Todo forrado Ele é um casaco pra frio É pesado? Sim Mas ele não é super grosso Tá gente? Então assim Cabe colocar alguma peça quente Por baixo Se for um dia assim Muito frio Por um tempo que tá hoje Aqui em São Paulo Eu conseguiria usar assim Só com uma camisetinha Sabe? E ele deixa o look Super estiloso Com um bolsinho Na verdade Tá fechado aqui Gente Ó Mas ele tem o acabamento Assim super bonito Botõezinhos aqui na frente Ó Se você quiser fechar Eu tô usando tamanho P Que tá pequeno Tá gente? Esse tipo de casaco Eu gosto sempre de ir no M Porque se ele fica certinho demais No dia que tá muito frio Eu preciso colocar Com uma peça Mais pesada Por baixo Sei lá Um suéter Alguma coisa Aí não vai dar Vai ficar muito apertado Então esse tipo de casaco É sempre bom ter uma folguinha Tá? E ele vestiu muito bem Gente Eu gostei muito Clássico E super elegante Ao contrário do outro Esse daqui é um casaco longo Mas gente Ele é bem pesado Bem, 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 bem quente Ele tem Esse Esse tecido Tede, né? Que a gente chama assim Porque ele parece um ursinho Parece um ursinho de pelúcia Sabe? E aí também Todo forrado por dentro Esse tecido aqui já é Um tecido Um material Que esquenta bastante Tá? E aí tem bolsinhos aqui Ó Nas laterais Esses bolsos são ótimos, né? Pra quando tá frio Você precisa proteger a mão também, gente Então é bom ter bolso E aí quando tá no frio É um desespero, né? Gente Parece que nada dá certo Tipo, agora eu tô aqui no provador Eu já tô com um pouco de calor Mas no frio, meninas Isso aqui é até pouco Ele tem um botãozinho aqui também, ó Caso você queira fechar Tá vendo? Ele fica bem abaixo assim Do joelho Claro que isso vai depender Da altura de cada um, né? Na parte de trás, ó Gente, ele é todo Fechadinho Tá vendo? E Eu gostei muito Desse aqui no tamanho M Gente, ó Olha o M a diferença que dá Porque eu penso assim Eu vou usar esse daqui Vai ser num dia que vai tá muito frio, né? Então eu preciso ter uma sobrinha aqui Pra botar alguma coisa por baixo Mas ó Confesso que só ele Já tá esquentando pra caramba Ele é lindo Neutrinho E é perfeito assim Pro dia a dia Jogar por cima de qualquer combinação Gostei bastante Só não consegui ver o preço aqui, ó Aqui, ó R$459,90 Ele é da Cortelli Vamos pra nossa última jaqueta Último casaco de hoje, gente Eu vou fechar com chave de ouro Porque essa jaqueta aqui, gente Tá muito linda Ela tem esse tecido acetinado Que eu achei a coisa mais linda Porque ele é meio perolado, sabe? Então eu achei diferente Sabe? Você põe com um look basiquinho E aí ela dá aquele up no look Eu tô usando ela no tamanho P O tamanho P ficou ótimo Ela é uma modelagem bomber Então ela já tem, né? Essa tendência de ser uma modelagem Um pouquinho maior que as outras Geralmente jaquetas, assim Eu gosto de tudo Tamanho M Eu nem pego P Mas hoje foi bom que não teve o M Porque, né? A P ficou perfeita Como toda jaqueta bomber Ela tem aqui, ó Essa parte em elástico O bolsinho, né? Que não é tão característico da bomber Mas ela tem esse bolso aqui Diferenciado Por dentro, ó Também é uma jaqueta toda forrada Os acabamentos estão muito bonitos E ela tem o zíper Aqui na parte da frente Com, né? Essa cor prata, né? Todos os aviamentos São no prata Achei linda demais, gente Ó, na parte de trás Pra vocês verem como que ela fica Tem esse brilhinho, assim Bem... Bem sutil, né, gente? Dá pra usar no dia a dia E eu achei ela muito estilosa, gente Eu adorei Ela não é uma jaqueta super grossa Mas também não é super fininha Então, de repente, num dia muito, muito frio Não, não sei Acho que muito, muito frio Talvez não dê A não ser que você coloque Alguma coisa mais quente Por baixo Aí acho que dá Mas muito, muito frio Só os outros casacões ali Que eu mostrei Mas é isso, gente Fechamos o nosso provador Com essa jaqueta maravilhosa Gente, e é isso Finalizo por aqui O nosso provador de hoje Aqui na Render Espero que vocês tenham gostado Que vocês consigam achar aí Os itens favoritos Ou até aquela coisinha Aquele casaquinho suéter Que você tava de olho E aproveitar, né Os 20% de desconto Que tão rolando Até o dia 1º de junho 9 da manhã Então vamos ter aí 2, 3 dias de desconto Dá pra aproveitar bastante, né? Hoje foram 9 casacos Suéteres Então eu vou ser incapaz De fazer um top 3 Gente, a única coisa Que eu sei que eu amei Essa daqui Mas também amei vários outros Então eu não vou falar um top 3 Porque senão meu top 3 Ia passar demais Posso fazer um top 9 Gostei dos 9 Mas eu acho que Teve algum assim Que eu não gostei tanto De acabamento Não, acho que não, né, gente? Não Acho que eu gostei Estava tudo muito legal hoje E é isso, tá? Deixa aí nos comentários Qual foi o seu favorito Quero saber do seu gosto Tá bom? Fico por aqui Vou deixar o link de tudo Na descrição do vídeo Não esqueçam, tá? De clicar pelo link Pra poder ativar o cupom É super importante E não esquece de avaliar o vídeo também Obrigada por me assistir até aqui Até o próximo vídeo Um beijo E tchau, tchau! Tchau, tchau!